E aí pessoal, tá começando mais um vídeo, hoje temos uma conversa eu e tu No final deste vídeo, deixe seu argumento sobre este vídeo E se não é um inscrito, subscreva-se já Sabes como é que é né? Olá, eu sou o Legodred, aqui é o único youtuber com cabelo grande E sejam todos bem-vindos aqui no canal Música dos Cambas TV Para você que é de norte e já ouviste falar delas E para você que não é, primeiro deixe seu like neste vídeo e vamos embora Em suma comparação entre essas duas, artistas são reconhecidas sendo as que Se encaixam na música Makua e possuem uma das vozes mais belas De Nampula Mesmame, é uma artista com muitas faixas Dentre elas a música que recentemente foi lançada com uma participação do professor Lai Em todo lado, O Teu Olhar Uma grande música Existindo outras músicas Que impela a música que há nove meses atrás fez muito sucesso Porque a sua mensagem era tão comovente A música como Coteca Tenho medo de amar Entre outras músicas, faz com que ela seja uma das melhores no canto Por outro lado temos a Dama Inja A artista que já foi considerada por ser a única que tem a cintura mais extravagante Falando das suas singles como Likirikita, Murima, Wahikilela, Wiha Wiha Essas músicas já tiveram um grande destaque no mercado O que nena, uma música com participação do John Pires Que hoje está com mais de 367k de visualizações Como eu sempre tenho perguntado Na sua opinião, quem é melhor? Músicas estas que em todo o norte, centro e sul Têm criado mais barulho Nas festas sentadas de amizades Sendo os melhores consumidores do gênero Femenino Porém, na minha opinião A Dama Inja canta melhor Embora está mais focada na língua Banto, falada e na ampola Enquanto a mesma mãe também canta melhor Pelo menos ela de vez em quando Canta em português E na minha opinião E sempre como eu disse Onde há uma batalha Sempre tem que haver uma vencedora Então, para mim a vencedora É a Dama Inja A rainha da música Makua Eu termino por aqui Obrigado pelo suporte Eu sou o Legodredi É que é o único youtuber com cabelo grande See you next day Sabes como é que é né Yes sir Eu sou o Legodredi 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 O que é isso?